E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam super bem, começando mais um vídeo incrível e talvez o mais esperado do ano de vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar todo o meu material escolar 2023 para a minha faculdade. Já fazem dois anos que eu trago esse tipo de vídeo pra vocês e eu quero continuar trazendo. Mas pra eu continuar trazendo todos os tipos de conteúdo pra vocês, é muito importante que você mostre para o YouTube que o meu conteúdo é relevante. E você faz isso curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo aqui no meu canal. É muito importante isso pra mim porque eu já estou quase chegando em 100 mil inscritos e eu quero muito bater essa meta. Então eu conto muito com a sua ajuda. E sem mais enrolações, eu já quero mostrar tudo pra vocês porque o meu material escolar desse ano está o meu favorito de todos. E pra quem não sabe, eu já estou indo para o terceiro semestre da faculdade de propaganda e marketing. Assim, eu tô super ansiosa e o mais legal de começar um ano letivo é escolher os meus materiais. E pra deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, 95% desses materiais que eu tenho foram recebidos das marcas. Eu trabalho com marcas de materiais escolares, sou parceira da Gravitando, Estéria Papelaria, Caderno Inteligente. Sendo assim, eu não preciso comprar nada. E eu já adianto pra vocês que não é necessário você ter X material pra você conseguir ter um ano letivo super produtivo. Eu realmente tenho esses materiais porque eu gosto, é o meu trabalho mostrá-los pra vocês e mostrar as vantagens que eles têm. Mas não é necessário, tá bom? Só pra deixar uma coisa bem clara por aqui. Mas agora que eu já expliquei tudinho pra vocês, eu posso começar a de fato mostrar o meu material escolar. E eu vou começar fazendo isso mostrando a minha mochila, porque é a coisa principal de material escolar, né? É onde a gente vai carregar todos os outros materiais. E a minha mochila escolhida da vez foi essa daqui da GoCase. Olha que coisa mais linda essa mochila, gente. Ela é toda personalizadinha, eu também coloquei o meu nome nela. Ela tem essas cores que estão super na minha estética. Eu queria uma mochila mais neutra. Então assim, ela é super espaçosa, eu tô completamente apaixonada por essa mochila. O material dela é de extrema qualidade, eu tenho certeza que vai aguentar por muito tempo. E o que eu mais gostei dessa mochila foi a parte de dentro, seja uma cor diferente. Gente, olha que coisa mais linda, super destaca os materiais que tem dentro. Ela também é toda forradinha, esse revestimento de dentro tem uma qualidade absurda também. Tem vários bolsinhos, tem espaço pra notebook, tem espaço pra garrafa de água. E tá rodando aí na tela pra vocês como faz pra aplicar o meu cupom de desconto no site da GoCase. Que é super fácil pra você já garantir desconto comprando essa mochila ou qualquer outro produto no site da GoCase. Falando na GoCase, ano passado eu recebi essa mochila que também ganhou meu coração. Então ela também tem esse tipo de modelo que ele é um pouco diferente. Sempre que eu quiser revisar de mochila, eu também tenho essa outra opção da GoCase, que eu também sou fascinada. Ela é super linda. E para os dias que eu tenho que levar pouca coisa na faculdade, eu vou usar essa minha mochila da Kipling. Ela é bem menorzinha, então pros dias que eu não precisar levar tanta coisa, eu também irei utilizá-la. Mas de resto, eu vou utilizar a mochila da GoCase mesmo. Agora já vamos entrar na próxima categoria, que é a categoria Planejamento e Organização. Nessa categoria, eu tenho vários produtos da loja Gravitando pra recomendar pra vocês e que eu uso há mais de dois anos também. Que assim, eu não dispenso e não deixo de usar por nada nesse mundo, porque eles são super práticos e super funcionais para o meu dia a dia. Que é o Planner da loja Gravitando. Esse aqui não tem mais disponível, tá bom pessoal? Mas eu vou continuar usando ao longo desse ano de 2023. Eu uso ele bastante, ele é super prático e super minimalista também. Então sim, eu vou continuar usando o Planner. Esse infelizmente não tem mais no site. E outra coisa também que eu adoro utilizar ao longo do meu ano é esse Moleskine também da Gravitando. Que é pra fazer o meu Bullet Journal. O Bullet Journal me dá a liberdade de eu fazer qualquer layout prático e funcional para o meu dia a dia. Por exemplo, se eu quiser fazer o controle de notas, ideias de conteúdo. Enfim, gente, eu gosto do Bullet Journal porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu realmente quiser nele. E é bem prático pra faculdade, porque às vezes tem algum conteúdo de trabalho que eu queira fazer e que não tem como eu colocar no Planner e daí eu coloco aqui. Então recomendo também demais esse método de organização. E dá super certo comigo também. Eu também gosto demais desses bloquinhos aqui da Gravitando porque eles são muito práticos. É literalmente só você escrever que já vai estar tudo perfeitinho, tudo anotadinho, tudo que você precisa fazer ao longo do seu dia. Esses daqui são perfeitos para os dias mais corridos que a gente não tem tempo de ficar colocando tudo num Planner e ficar preenchendo mais coisas. É por isso que eu gosto e valorizo tanto esse bloquinho porque ele é prático, funcional, tem várias folhinhas e você pode utilizá-lo como você quiser. Enfim, ele serve pra literalmente tudo. É por isso que eu gosto dele. E eu não poderia deixar de mencionar pra vocês os meus bloquinhos que eu lancei junto com a Gravitando. Esses bloquinhos são perfeitos e pensados para nós estudantes de uma forma ainda mais prática pra preencher aquelas coisinhas que a gente nunca acha em bloquinhos. Coisas de provas e testes, controle de revisão que é fundamental pro nosso ano letivo e um bloquinho também pra gente dividir o nosso dia em categorias de manhã, tarde e noite. Esses produtinhos são tudo na minha vida. Ainda de planejamento, recentemente eu adquiri uma agenda nova pra eu utilizar em 2023 que, diferente do planner, ela é datada. Então eu tava precisando também pra colocar aqueles compromissos pra ser mais fácil de eu me localizar ao longo do meu ano. Essa daqui é a agenda. Também, infelizmente, eu acho que não tem mais disponível. Mas eu também vou utilizá-la ao longo desse ano. Eu gostei muito dela, ela é super minimalista. E ela já é toda preenchida, então facilita bastante a minha vida. Então, nessa categoria de planejamento foi basicamente isso. Agora vamos para a próxima categoria, que é os meus cadernos. Eu vou começar pelos meus cadernos inteligentes, que são os meus xodozinhos do coração. Não existe caderno como os cadernos inteligentes. Vai por mim. Ano passado, eu utilizei os meus cadernos inteligentes pras aulas presenciais. E eu gostei bastante, mas agora eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Vou utilizar esse daqui do tamanho médio pra levar nas minhas aulas presenciais. Eu gosto bastante desse tamanho médio pra levar pras aulas presenciais, porque assim não fica muita coisa pra escrever, sabe? Acho esse tamanho melhor porque fica mais compacto de levar na bolsa. Eu acho mais prático. E ainda pras aulas presenciais, eu vou utilizar esse também do tamanho médio. Então esses dois foram os escolhidos pra levar nas minhas aulas presenciais de 2023. E já esses dois daqui foram os escolhidos pra fazer os meus resumos em casa e das minhas matérias online. Todos os cursos da minha faculdade tem as matérias obrigatórias online também. Então por conta disso eu também tenho que estudar em casa. Já pra isso eu vou utilizar esses dois cadernos inteligentes nesses dois modelos. O Malibu e o Bianco. Esses daqui são os meus cadernos preferidos da vida. Eu não troco eles por nada. São as minhas capas favoritas e as minhas estampas favoritas. E também porque eles são no tamanho G. Então eu acho menos prático de levá-los nas minhas aulas presenciais mesmo. Então eu vou deixar pras aulas online. Mas uma vantagem que o Caderno Inteligente tem sobre esses outros cadernos é que o Caderno Inteligente é literalmente um caderno infinito. Você pode reutilizar absolutamente todas as partes do Caderno Inteligente futuramente. Os discos, o elástico, a capa, as folhas... No Caderno Inteligente é possível você fazer a troca 100% dele. É por isso que eu escolhi os Cadernos Inteligentes pras minhas aulas presenciais. Porque sempre que eu enjoar de levar um, é só eu trocar a capa e levar outro. É só eu trocar o disco, colocar mais folha. Então o Caderno Inteligente me permite fazer isso. E eu também vou utilizar outros cadernos pro meu curso de inglês e meu curso de marketing. Todos esses cursos que não são ligados diretamente com a faculdade. Então pra isso eu vou utilizar esses três cadernos. Vou começar com esse daqui. Ele é pequenininho, maravilhoso, personalizado com o meu nome. Ele tem poucas folhas, mas eu acho que vai ser suficiente para o meu curso de inglês. Ele é muito lindo, gente. Sério mesmo. Ele tem as divisórias. Olha como ele é perfeito. Eu achei ele super fofo. E tem folhas de alta gramatura também. Assim como os Cadernos Inteligentes. Pra mim, folhas de alta gramatura é indispensável. Já esses dois cadernos aqui também são da loja Criari. Esse verdinho e esse daqui com essa frase linda demais. Nem abri esse daqui ainda, mas ele é igual esse por dentro. Tem um elástico, tem espaço pra caneta. Folhas de alta gramatura também. A diferença é que esses dois cadernos têm as folhas de linhas brancas. Também foram super aprovados. E eu achei a coisa mais fofa do mundo. E a próxima categoria é outra coisa que eu sou alucinada. Que é o estojo. Gente, sério mesmo. Eu estou surtando com esse estojo. E um sonho que eu finalmente pude realizar. Porque esse estojo, gente, ele é surreal de lindo. Ele é super diferentão. Tem uma cor maravilhosa. Vem nesse saquinho super lindo. E esse daqui é o meu estojo escolhido dessa vez. Ele é da Kipling. E assim como tudo da Kipling é um investimento. É também algo que você sabe que vai ter pro resto da sua vida. Toda a durabilidade dos produtos da Kipling sempre me surpreende. Nunca deixam a desejar. E é por isso que eu faço esse investimento em algum produto da Kipling. Porque eu sei que vai durar na minha mão. E eu também tenho super cuidado. E porque eu resolvi fazer esse investimento esse ano. Eu já tinha um da Kipling. Que era no modelo de Troy. Ele é muito lindo. Ele é muito espaçoso. Mas ele não acabou sendo tão prático pra mim no dia a dia da faculdade. Então eu estava querendo um estojo que era simplesmente abrir e pegar a caneta. Porque ficar colocando e tirando da divisória. Acabava fazendo eu perder um pouco de tempo nas minhas aulas presenciais. Então por conta disso eu escolhi esse. Que tem só duas divisórias. Mas que ao mesmo tempo é super espaçoso. É por isso que eu escolhi esse. Porque eu sei que vai ser bem mais prático pras minhas aulas presenciais. E que não vai me deixar na mão. E o que eu estava dizendo desse modelo. É que ele tem essas divisórias aqui. Que é muito chato às vezes de ficar tirando e colocando lá na hora da aula presencial. Então por conta disso eu acabei fazendo esse investimento. Que vai ser bem mais prático pra mim. Tô completamente apaixonada por esse estojo. E já aproveitando essa onda de estojo. Eu já vou mostrar os detalhes desse daqui pra vocês. E aproveitar pra mostrar tudo que eu levo nas minhas aulas. E tudo que eu uso no meu dia a dia. Gente, no meu estojo não tem muito segredo. Eu sempre levo esses marcateços. Que são lá da Stationary Paul. As minhas Mildeliners. Que são os meus favoritos. Porque tem duas pontas. Então são bem versáteis. Eu também sempre levo várias reguinhas. Não pode faltar no meu estojo. Levo também corretivo em fita. Porque eu acho ele bem mais prático. Duas borrachas. Essas duas são maravilhosas. Recomendo demais. Já nesse outro bolsinho eu coloco as canetas esferográficas azuis. Porque elas são super básicas e tem que ter. Canetas esferográficas pretas também não podem faltar. Essas canetas mais diferentonas. Que eu utilizo para detalhes. E começa a minha coleção de canetas pretas em gel. Essas que eu estou mostrando no vídeo são as minhas favoritas. Como vocês sabem eu só utilizo caneta preta nas minhas anotações. Então eu sempre tenho uma coleção delas no meu estojo. E essas em gel com a ponta 0.5 são as minhas favoritas mesmo. E de brush pen eu só utilizo pretas. Que é essa da Pentel Touch. E essa da Koi. Que são as melhores na minha opinião. E é claro. Também levo duas lapiseiras. Essa da Muji. E essa da Mono. Que é da Tombow. E também são as melhores que eu já usei. E no meu estojo é basicamente isso pessoal. Como eu falei não tem muito segredo. Eu utilizo tudo que está aí dentro. Então é sem exageros. E eu gosto bastante de levar só o básico mesmo. Para as aulas presenciais. E agora que vocês já viram tudo que tem no meu estojo. Eu quero falar para vocês alguns materiais que são fundamentais para mim. No quesito de escrita. E no quesito de organização também. O primeiro material são esses marcadores da Staedtler. Que eu não troco por nada. Eu também uso. Já tenho dois anos. E ele foi o melhor investimento para mim. Eles não acabam nunca. Tem uma durabilidade incrível também. A ponta. Dá para você fazer o que você quiser com ela. Serve de marca texto. De marcador. De canetinha. Enfim. Sou apaixonada. Se vocês puderem fazer um investimento. Eu recomendo demais esses marcadores. Obviamente não são obrigatórios. Mas que eu gosto bastante também. E a outra coisa são os post-its. Eu gosto bastante deles. E eu gosto muito de usar a marca post-it mesmo. Da 3M. Porque a durabilidade deles também são bem melhores. A cola deles fazem eles não sair por nada. Então tem como colar na parede. No caderno. Que eu tenho certeza que eles não vão sair. Essas daqui são as minhas cores favoritas. As minhas anotações têm um padrão a ser seguido. Então eu costumo utilizar essas cores. Para ficar tudo combinandinho. Sabe? E as últimas coisas. O meu material escolar. São as pastas. Para levar para a faculdade. Eu utilizo duas. Essa daqui também dá gravitando. Que é a coisa mais linda. Ela tem uma qualidade absurda. Ela é bem firminha. Ela é toda colchoada. E forrada por dentro. Então facilita bastante. Que eu carregue coisas que sejam mais sensíveis. Por exemplo, post-it mesmo. E uma coisa também. Que não pode faltar material escolar de ninguém. Essa coisa sim é obrigatória. É uma pasta. Para você anexar todos os documentos. E coisas importantes. Que acontecer no seu ano letivo. Eu tenho essa pasta aqui. Que eu recebi ano passado. E eu utilizei em todo o meu ano. De 2022 na minha faculdade. Então aqui eu coloquei todas as minhas provas antigas. Isso é muito importante. Para você não perder essas coisas. Que são extremamente relevantes. Ao longo da sua vida. Então aqui está tudo organizadinho por semestre. Eu também já coloquei anotações antigas. Que eu fiz do ano de 2022. Para caso eu precise relembrar desse ano. Já está tudo organizadinho. Então assim. Façam essa organização em pasta. Separe por categorias. E é isso. É uma recomendação de coração para vocês. E outras duas coisinhas também. Que eu uso bastante. Régua e tesoura. Que não podem faltar. Gosto bastante dessas duas. Então agora resolvi organizar a minha mochila. Para vocês terem uma noção. De como que é levar essa mochila para a minha faculdade. E sério pessoal. Estou completamente apaixonada. Ela é super espaçosa e super linda. Mas então eu vou ficando por aqui pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. De ver o meu material escolar para 2023. Eu vou mostrar a utilização deles todinhos. Ao longo do meu ano. E eu espero que vocês gostem de me acompanhar. Ao longo desse ano de 2023 também. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. De comentar o que você achou do vídeo. E dos meus materiais. De se inscrever no meu canal. E de ativar o sininho. Para você receber notificações. Para você não perder nenhum dos conteúdos. Que ainda estão por vir. Muito obrigada. Vou ficando por aqui. Beijos. E até a próxima.